E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu! Junto com a Duda! E enfim, bem-vindo a mais um episódio então da nossa série Meu Amável Reino! Tá, eu sei se vocês estão pensando que demônio é isso Sky Enfim, eu mudei o nome da série Minecraft Medieval, porque não fazia sentido nunca a série Era um nome feio Para o Meu Amável Reino Yes! Yes! Isso! Agora sim, ficou bem bom! Não é verdade, irmão? É verdade! É verdade! E enfim, galera, eu tenho uma aposta aqui para vocês, mano Eu quero que vocês divulguem aí o canal para um amigo de vocês Um parça, um companheiro, um parceiro, um crush, uma cruxa Cachorro, papagaio, amigo, vó, tio, não sei, qualquer um aí É, 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 divulgue aí e fala o seguinte Vai lá no vídeo do Skyzinho e comenta que eu te divulguei Aí tu vai embaixo do comentário do seu amigo e fala, ó Ele que é meu amigo Aí eu falo, rapaz, vocês são bons mesmo, hein? É isso aí, vamos ver o quanto que nós conseguimos fazer com isso aqui E não esquece de deixar o like É, deixar o like, isso aí E se inscrever no canal e ativar o sininho É, principalmente o sininho, cara Porque falar a verdade é isso Ultimamente, ó Se para quem tem sininho e o vídeo não notifica Imagina para quem não tem Aí não notifica nada Literalmente Se duvidar nem aparece lá Nem aparece na box Mas, enfim, bora para o vídeo Porque eu andei dando uma estudada no mod Porque eu tentei gravar sem saber muito sobre o mod Meio que não deu certo as coisas Meio que as coisas ficam meio Ficam meio zoadas Mas, enfim, eu vou resumir para vocês O que eu fiz nesse episódio Que meio que não deu certo Enfim, foi assim É, eu vim Nós falamos com a deusa No primeiro episódio Aí ela deu esse troço Para espanar um carpinteiro Beleza Fizemos o carpinteiro E aqui está ele O carpinteiro, ele constrói várias coisas Com isso Nós precisamos ganhar dinheiro E como que ganha dinheiro nesse mod? Plantando Você planta E coloca nesse item aqui É, nesse troço aqui mesmo Nesse trecinho aqui Que é Deixa eu mostrar para você Ih, agora ele não vai mostrar Porque ele não está no horário de trabalho Mas é um item que faz com 16 madeira Então você vai O primeiro que você vai ganhar vai ser cebola Aí você vai fazendo cebola E vai vendendo ali E pá E pá E ganhando muitos money E a nossa próxima missão É fazer um outro item Que vende É, celeiro Que vende semente Aí você vai falando Sky, como? Como? Sky, não estou entendendo Então É porque assim, mano Você pode ver que eu estou na 11 de noite E é meio chato, velho Porque depois que acaba a sua semente Aí você tem que ficar vindo aqui Às vezes Às vezes Isso aqui Spawna a semente, tá? Às vezes isso aqui Ele te dá Uma semente E daqui você tem que ganhar Coisa com a Jade também Para ela ficar mais feliz Pode ir dando presente para ela E é basicamente isso Mil e seiscentos Ele ainda não está trabalhando É, é Você é um caso à parte Tudo bem, tá? Você é um caso à parte Mas ele não está trabalhando Quem está trabalhando? É seis horas na manhã Ele trabalha suas novas É, eu sei Mas eu estou vindo aqui Para regar aqui a plantinha Ah, tá Oh, tem É um trabalhador aqui Tem que regar as plantas Não adianta que ele fazer o negócio Regar e dormir de novo Mas ela não vai dormir agora não E como você pode... Eu acho que a gente tem que fazer E sabe o mais legal desse negócio aqui, galera? Porque assim Conforme o tempo vai passando Vai mudar a estação E tipo, vai caindo galho Vai aparecendo pedra Tipo, o seu ambiente Ele muda totalmente É mó legal isso Amor, eu acho que já está na hora De a gente começar A estocar comida também, né? É, porque se chegar o inverno E daqui a pouco Vai chegar o inverno É, se chegar o inverno Aí, ferrou Em inverno A gente não vai conseguir Produzir nada Porque a gente morre de fome Se não é morrer de fome Aí o que acontece? Ah, na verdade Tem uns animaizinho Para me matar Ah, mas igual A gente não sabe O que acontece Se os animais Eles mudam também no mod Hum, na verdade Não, e tem o do Vanilla Tem o do Vanilla Porque esse mod Também tem o animal Próprio deles Que em breve Nós consegue Vai ser uma vaquinha Um pouquinho Uma galinha Eu quero um hamster Por que você quer um hamster? Porque o hamster É uma bonitinha Ah, entendi Eles são puxachudos Que nem eu Ah, isso é verdade Eu preciso de ferro Tem ferro, será? Eu acho que Eu tenho cinco aqui comigo Eu preciso fazer uma picareta Picareta, picareta Porque não tem picareta Não tem ferro Não tem nada Lugar mais não Não tem aí? Não Eu tenho aqui cinco comigo Você tem aí? Eu preciso fazer uma picareta Comigo que eu não tenho Comprei Que não dá pra trabalhar não Ai, vamos logo Fih Abre logo esse merchan aí Que eu quero comprar o negócio Daqui a alguns segundos ele Daqui a um pouco Ele já vai abrir Já pra você ver O cara mora na minha vila E ainda quer Quer negar Atendimento VIP Para mim A vida é meio complicada mesmo Ele vai abrir Ele vai abrir E você é o primeiro cliente Na verdade Só tem nós aqui Então, né E eu não tenho dinheiro Não tenho dinheiro Vamos comprar aqui um Pope Farm Comprei um Pope Farm Eita O trem é bonito Onde não pode colocar esse amor? Ah, não sei Deixa eu ver como é que é Como é que isso vai vir Ah, eu troco pra tudo Não, mas ó Acho que vai ficar legal Aqui, ó Eu tô nivelando o terreiro ainda Aqui, vamos nivelar Vamos nivelar aqui então Deixa eu ajudar aqui Acho que aqui vai ser o grau Aqui vai ficar acho que muito zica Ficar um pouco de distância Tem que ficar longe do reino ali Da Da princesinha Da deusa nesse caso Vamos só Não vamos Quebrar um pouquinho aqui assim Aí esse tanto Que acho que já dá já É esse tanto que já dá assim Porque daí fica essa montanhinha Fica esse ar mais bonito Acho que ele dá um pouco bonitinho Essa coisa aqui Deixa eu ver lá Deixando muito Aí, agora sim Agora tá beautiful Agora dá pra nós colocar aqui Nossa senhora Nunca, nunca 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 vi um negócio tão certo como esse Agora eu vou vir aqui Mais um pouquinho Mais um pouquinho Deixa eu ver Ele vai ficar ideal aqui assim Aqui Será que eu confirmo? Vamos ver Vamos ver como ele vai ficar Ele vai passar um pouquinho aqui Mas é que o carpinteiro vai arrumar Não, não Deixa eu colocar mais Mais um pouquinho aqui pra frente Acho que ficar mais aqui assim Fica melhor Deixa eu ver Vamos ver como vai ficar aqui Agora Agora sim Agora essa casa ficou Não, agora ficou show Show Confirmei Beleza Tá confirmado Agora o carpinteiro vai vir aqui Vai Botar a mão na massa E mais uma construção feita E não pode ficar por isso Né amor Né Isso Exatamente A gente não pode relaxar Só por isso Isso mesmo Isso mesmo Essa ervinha vai ficar por dentro aqui Que vai ser uma sarvinha da adoração Você viu Uh 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 Ervinha boa E nós precisávamos fazer esse templo mesmo Sabe que nós Eu tô Acho que vamos fazer esse templo mesmo Começar a mão na massa Se eu comer um pouco de pimenta Só deixa eu acabar de tirar mais um pouco Aqui Fica muito feia Essa parte da montanha O que? É mas só não tirar tudo Ela porque ela deu um Não Aquela parte ali Eu vou deixar Só tô tirando essa daqui Que eu já cortei no meio Tá Deixa eu arrumar Vou ter que tirar na mão Porque a minha Quebrou? Quebrou Eu tenho lá Eita eu achei ferro aqui Pode deixar que eu tire aqui Pode deixar que eu tire aqui Ai ó Você agora tem que arrumar essa montanha Porque agora ficou muito reta Pode deixar que eu arrume ela Porque vai precisar Começar a decorar esse mapa Porque senão ela vai construindo Construindo Aí depois pra decorar Dá uma preguiça e tal É Pega esse ferro aqui antes Você não tem picareta não? Ah sim, sim Pera Então pega o que eu tô arrumando aqui Isso aqui Tira isso aqui Nossa tem muito ferro aqui Tem muito ferro? Bom Peguei quatro Tá bom Ótimo Coloca aqui Coloca isso aqui aqui Coloca isso aqui aqui Não mano Calma 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 Tá quebrando aqui Calma que eu tô vendo como é que vai ficar Hum Acho que tem que sair Tem que ficar aqui Minha pessoa preguiçosa pra quebrar um bloco de ferro Exatamente Aí ficou bonito Ficou beautiful Olha só como o carpinteiro vai Rapaz do céu O bicho tá Ele constrói muito rápido Tá louco Olha Ele constrói bem Ele já vai decorando Ele já vai decorando O negócio já Você é louco Olha isso Sim Queria saber construir assim também Né Eu vou botar esses ferros aqui Plantar pra nós Plantar pra vender Você entendeu né Ah deixa eu falar com a deusa Sim Deixa eu falar com ela Agora que eu lembrei Já que eu completei a missão Agora eu acho que ela pode me dar mais dinheiro Vem cá ela podia me dar uns 10 mil Nossa Tá feliz Eu acho que não vai ser tanto Poxa Eu tô levantando a vila de novo Ei Deus Tudo bom Você lembra de mim Só eu Então é o seguinte Eu tô fazendo ali o negócio Se eu preciso de ajuda É eu preciso Ah né Que não tá pronto ainda Entendi Então você só aparece Se não tá pronto Deixa eu pegar aqui a plantinha É mãe Então deve ter que esperar Ficar pronto pra ver Se ela vai falar comigo de novo Porque ela perguntou Se eu preciso de ajuda Vamos fazer Vamos arrumar o negócio da deusa Por enquanto Arrumar Mas nós precisamos pegar comida Acho que é uma coisa mais importante Pra nós no momento Depois nós arrumamos o negócio da deusa Que quer pegar carne É vamos no viladeiro Tem um viladeiro aqui próximo Não tem? Tem Tem Então vamos lá Vê se nós pegamos um pouco De apontaçãozinha deles E lá acho que vai ter galinha também É que eu não sei entrar os animais É lá tem vaca também Tem porco Tem a galinha aqui Aquele negócio que você falou Eu tô achando que é verdade mesmo O que é? Sabia? Dos animais Ficar aí No inverno Sumi no inverno Por quê? Por causa do que animal é bear É e outra coisa Pra você perceber No primeiro episódio Tinha animal pra caramba Vaca E não tem mais tanto Agora tem bem pouco Tipo não some de um Não são todos que a gente matou Não Não Mesmo assim Ele spawna Normal Dá um spawn normal E agora não tá tendo esse spawn Eu acho que eles vão sumindo É isso Quanto mais tempo vai diminuindo Acho que eles vão diminuindo ali O spawn dele também E quer dizer que no inverno Afinal não tem comida Da nós toma no brioco É Isso aí Não fica cheio em nada Ele vai ter que começar a armazenar comida Vamos ter que começar a guardar comida Exatamente Será que tem os bichos que não tá dropando Essas galinhas aqui Galinha Tem uma Gala Ah aqui eu dropou Ah essas são galinhas Outra é galo Ah tá Matei aqui Galinha faz Ah popó Galinha faz o que? Você não faz popó? Aí o que então? Falando que faz popó É Puxa Deixa eu pegar aqui também Um Uma cana Talvez serve pra nós fazer Algumas coisas Provavelmente Se tudo serve pra fazer alguma coisa Enfim Galinha deu um rápido corte Aqui mano Fiz todos os progresso Por quê? É o seguinte Acabou Não só tem essas duas sementes Foi as únicas Que sobraram Porque véi Aqui Tá devolando muito 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 Como eu falei pra vocês Às vezes Acontecendo aqui Às vezes ela Tem umas sementinhas aqui De brinde Pra tu E aqui Deixa eu ver aqui Ela ama Tá Ela ama Algumas coisinhas Ih Parece que a Duda Levou a descer Eu dei um rápido corte Aqui pra ver O que aconteceu com a Duda Enfim Acho que a internet dela Caiu Mas é o seguinte Eu vim aqui rapidão Só pra fazer um negócio Que é aqui Nesse galinheiro aqui É onde eu peguei Essa comida pra galinha Isso aqui serve pra quê? Dá pra você colocar lá E vender Você ganha um de gold É horrível É um de gold Mas fazer o que? É o que tem né? É o que tem E nós temos que saber Lidar com isso É um de gold Mas também tem ovo A galinha Às vezes bota ovo Você coloca lá pra vender Então demorou Fiquei aqui Já tô Eu tô sério Jogando há 6 horas Eu já tô cansado Mas enfim Acho que finalmente Acho que finalmente A gente vai conseguir Produzir a última coisa Que é onde Vende semente E assim A gente vai progredir E muito com a série Porque daí Plantando semente Nós vendemos os negócios As coisas que mais Dão semente No mundo Nós dá muito dinheiro E finalmente A nossa vila Está começando a progredir Mas isso vai ficar Pro próximo episódio Porque eu já tô muito cansado Então por favor galera Deixa o like Porque essa série Tá sendo cansativa E tá sendo legal Porque acaba passando o tempo Né Acaba passando o tempo E é isso aí Diz aí nos comentários Que dá pra nós estar fazendo Diz aí nos comentários Essa história Porque finalmente Vamos começar A criar Agora sim Vamos criar fazenda Vamos criar o reino Vamos criar bar Vamos criar Pousada Vamos criar tudo Agora sim Que a série vai começar a andar Bom Eu fico por aqui Um abraço de Sky E claro Um beijo pra quem quer Eu vou nessa Falou e Fui Ah não se esqueça Se inscrever no canal E ver o último vídeo Tchau